Hoje a gente vai ensinar a como não passar vergonha quando você for comer num restaurante japonês. Como é um vídeo com esse tema japonês, a gente chamou uma chinesa, que é a Sissi. A China também come com esse negócio. É, a China também come com esse paretinho. Hashi, né? Japonês é Hashi, né? É, até eles falam que é o Hashi, acho que é o nome certo de falar isso, não é? Como que fala em chinês? Kwaizu. Kwaizu? Kwaizu. Kwaizu. Come tudo dia com o pauzinho? Sim. Todas as comidas? Come arroz, verdura, legumes, carne, tudo. Não usa garfo e faca? Não tem, minha casa não tem garfo. Não, tem faca, mas não é igual a que faca de corta carne, sabe? É faca... Faca, facão. Ah, faca de cozinha, pra cozinhar, não pra comer. Não. E usa colher um pouco. Ah, colher sim. Colher é para tomar sopa. Por exemplo, se precisar comer uma coxa de frango, como é que você vai comer uma coxa de frango usando esses dois pauzinhos aqui? Comer assim, ao. Você corta antes de cozinhar. Então a carne é picadinha. Ah, a carne é sempre picadinha. Sim. E criança já nasce sabendo comer com o pauzinho? Não, né? Porque é mais difícil comer com o kwaizu do que comer com o garfo, né? Pelo menos eu já comecei a aprender com o kwaizu. Minha mãe já me ensinou mais ou menos dois anos. Com dois anos? É, não. Com dois anos aqui as crianças também já comem com colher e garfo. É. Então a gente come com o kwaizu. Baritinho. E o arroz ele sempre tem que ter uma bolinha assim pra você conseguir comer? Ou ele vem solto? Bolinha? É, tipo isso aqui. Não. É solto. Só que o arroz ele é grudado. Não é igual... Ah, arroz papa. É, porque é arroz diferente. Você já come arroz tipo esse arroz japonês. Tipo esse arroz japonês. Sim, sim. Ele fica todo grudadinho. É, se você fez arroz brasileiro ele não fica assim. É, no Brasil tem um arroz que chama de parbolizado. É, eu sei. Eu acho que coloca tipo uma parafina no arroz. Qualquer dia a gente faz um Bora V aqui no Manual do Mundo pra mostrar uma fábrica de arroz, né? Porque... Fábrica de arroz. É. Então vamos lá, vamos aprender. Por menos eu vou apresentar porque eu coloquei tipo cinco rachés aqui, né? Quem acha que é tudo igual, não. Tem cinco diferenças. Tem um que parece uma agulha de tricô aí. É, sabe o que que é isso? Adivinha. Esse é uma pessoa muito gorda que gosta de comer tipo um sushi desse tamanho assim. Ela vai... Tipo... É, pega com as duas mãos assim. Essa é para cozinhar. Porque lá a paneira é um grande. Aí para você mexer sabe? Um macarrão, mexer... Nossa, que trampo. Com isso. Com isso. É muito mais fácil com isso do que com a panela. Deve ser. Você pega, pum, por exemplo, você quer pegar isso, pum, aí experimenta. Tá, entendi. Não é muito mais fácil? Não. Porque isso você não vai pegar sopa. Você está fazendo uma sopa que tem carne. Isso. Aí você quer experimentar só a carne. Isso. Aí você vai lá e pega com garfo que também é furado. Mas garfo é pequeno. Se for paneira grande vai queimar a mão. Tá quase me convencendo que dá para cozinhar com esse negócio. Então, esse é tipo... Culher de pau. É, colher de pau chinês. É, a gente usa a colher de pau. Colher de pau chinês. E esse? Esse, vamos mostrar para a câmera. Ela tem um desenho. Tem um escrito aqui. Faça um curso antes de comer porque não é fácil. Esse está escrito... Felicidade de dragão e fênix. Tá, e significa? Tipo, felicidade. Tá, dragão e fênix são animais... É, animais sagrados, alguma coisa. Tá. Felicidade, assim. Então, esse baritinho é baritinho chinês. Tá, e com a China se come com isso, então. Com esse quadrado. Isso, é quadrado. Aí ele é grande, né? E aí ele é de bambu. Tá. E geralmente, na verdade, esse é o meu pontado. Só que muitos não tem essa parte. É igual. É quadrado inteiro. Não tem essa pontinha. Entendi. Isso, porque não precisa pontinha para pegar comida. A sobra, essas coisas. Agora, tá vendo esse? Esse é de metal. É de metal? Esse é de metal, isso. Gruda imã nele? Gruda imã? Não sei. Não, ele deve ser de alumínio. Então, parece... Não, gruda, gruda um pouquinho, ó. Ah, verdade. Só que eu acho que ele tem um recheio de madeira, porque ele não é pesado, né? Ele é levinho. Você que tá vendo aí, ele parece pesado, mas ele é bem leve, né? Na verdade, eu acho que ele é vazio dentro. Ah, é. Faz mais sentido, né? Do que é mais vazio. Esse hachi é da Coreia. Ah, na Coreia, eles comem com de metal. E eles, na verdade, na Coreia, eles não comem arroz com hachi. Eles comem com colher e hachi só para pegar comida. Pra mim, já ficou mais fácil um pouco comer na Coreia, então... Bom, e ele é tipo um pouco menor, mas não é muito menor. É, já é maior do que esse vizinho dele aqui. Isso. Então, esse vizinho, eu acho que é mais comum no Brasil, né? É, porque eles usam para colocar no cabelo. Hã? Sei lá como, eu nunca tive cabelo comprido, mas a pessoa prende aqui atrás e faz assim, ó. É, quando você fala palito de cabelo, aí eu me lembro uma coisa, que isso é uma das lendas do porquê inventou o hachi. Antes só comer colher, né? Porque o hachi inventou depois do colher. Então, é porque a mulher, a mulher do imperador, ele queria o imperador sorrir. Aí ele pegou e pegou comida para o imperador. Ah, foi para fazer uma gracinha, então. É, mas eu sou uma lenda, eu acho que não é por causa disso, né? Então, o hachi tem 4 mil anos de história, sabia? 4 mil anos. Esse é o japonês? Isso, esse é japonês. É bem menor do que o chinês, né? É, e ele é mais leve, né? Ele é de madeira. Ah, esse é o que o senhor Miyagi pegava a mosca no ar. Assim. Você nunca assistiu? Karate Kid? Eu já assisti, mas nunca tentei. É, então, ele precisa. Mas esse é, tipo, muito apontado. É para pegar peixe e comida. É por causa de comida. E último que é esse, que esse é muito comum, né? Esse é o que se come num restaurante japonês, né? É, esse é, tipo, usa um e joga. Ah, ele é de bambu também, né? Porque bambu, ele cresce muito mais rápido. Então, na China, é muito mais bambu. Eu acho que é mais bonito e mais forte também, não é? Sim, sim, sim. Você tem que abrir. Tem que quebrar antes de... É. Então, agora já sabemos toda essa história de hachi. Qual você quer aprender? Então, eu acho que para aprender o mais fácil é esse chinês, porque ele é grande, né? É, e também sendo quadrado, ele não vai escorregar no dedo. Bom. Então, primeiro, você faz assim. Assim? Uhum. Tá. Aí você coloca um hachi. Um hachi. O parte de cima no entretetão e indicador. Dedão e indicador. Estava falando bem em português, hein? Mas o que chama? Tem nome desse? Isso aqui? É. Tem nome essa curvinha? É. Não, não sei. Porque em chinês chama boca de tigre. Boca de tigre? É. Nossa, será que a boca tem alguma coisa a ver com a boca de tigre? Próxima vez que eu for olhar uma boca do tigre bem de perto, assim, eu vou observar. Mas eu coloco aqui na boca do tigre, então? Sim, a parte de cima. Então, você colocou muito abaixo. Ah, deixa só um centímetro para fora, quem está vendo aí. Isso. Porque se você coloca no meio, é difícil pegar comida. Tá. Aí desse lado, você coloca segura aqui. Isso. Putz, estou vendo que eu fazia completamente errado. Vou tirar uma foto disso para colocar no vídeo, porque já está complicado demais. Bom, esse é o primeiro, né? Você já colocou, agora segura. Eu estou vendo o segundo, tá. Segura. Ah, esse não segura. Você segura só com esse negócio. Ah, segura só com... Isso. Então, eu vou tirar foto de novo, porque eu tirei foto errado. Pera aí. Segura só com a boca do dragão aqui, que é aquela pelinha. É tigre. Ah, é boca do tigre. É o que eu estava falando, tigre e dragão. E aí, desse lado, você segura com esse dois. Isso. Mas deixa um ponto igual, mesmo tamanho. Tá, no mesmo comprimento. Isso. Segura. Segura. Não fecha. Isso, segura com esse dois. Aí, esse tetão e indicador, você tem que usar a mesma força. Assim. Agora, só mexe com esse dois. De baixo, tem que ser firme. E de cima, mexe. É assim? Estou fazendo certo? Tá, tá certo. Mas tem que usar a mesma força. Se não usar a mesma força, ele vai para lá, para cá, para lá, para cá. Tem que bater. Ah, se você não usar a mesma força, ele vai morder torto. Fica desalinhado. Quero ver você agora. Pega a unha. Não, mas esse grandão é covardia. Pega o japonês. Tá, pega o japonês. Ó. Mas aí, você consegue pegar um desse aqui inteiro? Ah, rapaz. Muito bem. Eu pego assim, normalmente. Desse jeito, assim. E eu nem percebo. Eu vou pegando assim e vai. É. Tipo, não está tão errado. Mas aí, se eu fosse na China, por exemplo, eu fosse criança, minha mãe ia dar uma bronca que eu estou pegando errado? Não. Só que você não pode colocar, por exemplo, hachi. Tipo, colocar em cima da comida. Enfiar em cima. Isso. Isso é tipo comida do morto. Como que é? Inserir, assim. Entendeu? Ah, é tipo como se você estivesse oferecendo a comida para o morto. É. Isso. Ah. E você não pode colocar em cima da tigela também. Você tem que colocar ao lado da tigela. Ah, você não pode largar em cima da tigela, assim. Isso. Isso não é muito educado. Mas onde pega, você treina. Não tem problema. Vamos pegar? Vamos. Tem uma... Tem um... Tem uma... Tem yakisoba aqui. Sim, tem um yakisoba de... Carne de cachorro. Não. Eu duvido que seja carne de cachorro. Mesmo assim, dá um desânimo agora de comer. Eu estava brincando. Não tem onde comprar carne de cachorro no Brasil. Tem? Ela sabe que tem, mas não quer falar. Porque o fornecedor vai ir preso. Tranquilo, tranquilo. E eu vou ser preso, né? Eu acho que é pastora alemão. Pastora alemão? É pelo gosto. Ou é pudor? Não, eu estou zoando. Se eu achasse que é carne de cachorro mesmo, eu não sei se eu terei coragem de comer. Falando sério. Eu como qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu tenho vontade de ir na China só para comer aquele escorpião que vende lá. Sabe? Ah, sim. Mas aí você só vai ir para uma rua. É, porque é meio mentira, né? Só vende lá naquela rua e para turista comer, né? Sim, sim. Não é comida. Todo mundo na China come escorpião. Mas eu tenho vontade de comer. Mas cachorro eu não sei, né? A gente tem esse negócio de ter dó do cachorro. Mas lá também... Também não é todo mundo que come. Não, não, não. Você já comeu carne de cachorro? Não. Não? Não. Você não comeria também? Não comeria, porque você tem que achar um lugar para... Tipo, só para comer. Especial que come carne de cachorro. É, tipo, tem comida do dia a dia. Não precisa... Não precisa comer o cachorro, né? É. Hum, tá bom esse yakisoba, inclusive. Não sei que fez. Eu fiz. Tá gostoso. Tipo, como que é a do Masterchef? É... Jangfu. É. É tipo... Hashi e yakisoba é muito fácil, né? Sushi é fácil. É. Agora, o yakisoba eu já acho meio difícil. Porque, ó, você pega o macarrão e ele escorrega. Ó, agora veio só um. Se você quiser pegar muito, porque você só pegou um, agora você pode enrolar ele. Mas... Ah, agora foi. Aí já... Você já perdeu o gesto de pegar a shi. Ó, você tem que pegar assim. Nossa. Como que você consegue fazer isso? Ah, você só vira. Vira e solta. Vira e solta, isso. Aí você ainda mantém seu gesto. Não, isso é muito difícil. Nesse direção. Isso. Agora é direção. Ah, agora sim. É direção. Eu já consegui, então, fase 1, comer o sushi. Sushi. Fase 2, yakisoba. Fase 3, a gente tinha combinado de gravar, além de ensinar como pegar, também fazer um truquezinho. Eu guardei os ingredientes aqui atrás. Ó, um elástico. Todo mundo leva um elástico no bolso. E um pregador de roupa, que lógico, todo mundo tem na carteira. Quem não leva um pregador de roupa na carteira? Na China não usa? Na carteira? Mas, não. Não? Não. Que indica boa sorte. Sério? Não, não. Tem um jeito só com elástico, que eu acho que é o mais fácil, né? Abrir. Uhum. Aí você junta os dois, assim. Junta assim, ó. Sim, junta nesse jeito. Aí você coloca um elástico em cima. Eu vou pegar o verde, que é mais bonito. Mas em chinesa as cores tem mais significado, não tem? Tem muito significado. E verde significa o quê? O chapéu verde significa, você foi traído. Tipo um chifre? É isso, chifre! Credo! Mas quem vai sair na rua com o chapéu, fui traído, é assim que usa? Nossa, eu não vou usar pro neve, o Robin Hood, coitado, é um cornão. Deixa eu mostrar pra câmera aqui, ficou assim. Aham. Tá. Aí a gente, tipo, tira um pedacinho, aí, tipo, enrola. Primeiro dobra no meio. Uhum, pra ele não ficar tão grande, né? Pra ele não ficar muito grande, dá uma enrola e enrola. É. Vai formar, tipo, um rolinho de papel. E aí você coloca aqui dentro, assim. Ah, vira um calço. Aham. Ah, e aí com isso aqui... É firme, mas ele tem a desvantagem de que ele não abre tanto, né? Não abre tanto. Mas, ó, dica da produção. Se você colocar um papel enrolado mais gordinho, ele vai abrir mais. Vamos fazer com papel mais gordo, então? Vamos. Esse aqui que a gente já usou. Aqui. Câmera. Resultado da gambi. Se um dia você se perder na China, é com isso aqui que você vai comer, entendeu? Sim, tem que aprender. Ah, agora... Não, agora ficou grande. Agora esse pequeno aqui pega fácil. Agora ele é grande. O grande... Abre um pouco mais... Pega, pega. Não, esse aqui é fácil também, vai. Você só precisa de um elástico. Sim. O dia que você for no restaurante japonês ou restaurante chinês, você já leva um elástico no bolso. Sim, sim, sim. Se você viajar pra China, o Japão também. Leva o elástico. Vamos ensinar agora aquele do prendedor que a gente usa na carteira pra desejar boa sorte. Mentira! Só precisa colocar aqui. Você alinha o hachi no prendedor. É. Ele fica mais firme. Ó, essa coisinha aqui tem que ficar pra fora. É, bem alinhado tudo. Bem alinhado, tudo muito bem. E aí eu passo o elástico aqui atrás? É. É, em cima e embaixo. Tem que passar dois. Ah, passa dois. Tá, então são dois el... Nesse caso, você tem que levar o prendedor e dois elásticos. Esse aqui tem a desvantagem que você não consegue abrir mais se precisar, né? E eu acho que eu usei um muito grande. Ficou duro. É, ele tem que usar mais força, né? Mas dá também, ó. E depois que você pega, ele já fica preso, né? Assim. Aham, ele não... Não solta, é? Não, tem essa vantagem. É, mas falar a verdade, dá uma vergonha de pensar uma vergonha com isso aqui. Aquele ali ainda dá pra você dar uma disfarçadinha, assim. Você faz assim, né? Você coloca dentro da mão, assim. Já tem muito... Vou sempre no restaurante japonês. Você pega lá e come disfarçado. Esse aqui não, não dá pra você esconder, né? Ó, os dois aqui. Pra quem quiser ver. Quem você gosta mais? É, eu achei o do papelzinho mais elegante. Mais chique. E esse você ainda pode fazer ao contrário. Vamos fazer, vamos fazer rapidinho. Ó, agora de ogro, hein? Esse aqui é de ogrão total. Você vai comer um sushi do tamanho de um... Sei lá, um prato. É, ó. Agora sobra até. Ah. É. Vamos fazer uma competição? Vamos. Quem pega mais M&M, temos um prêmio especial. Pra quem pega mais M&M? Não, menos. Pra quem pega menos. É o prêmio pra quem perder, então. Isso. Tá, qual que é o prêmio? Depois, saber lá. Tá. Mas eu vou competir com você. Não, isso é injusto. Vamos chamar a Mari aqui. É óbvio que eu vou tomar um couro aqui. Enquanto ela comer o prato inteiro de M&M, eu vou conseguir pegar um. Vamos chamar a Mari pra eu não passar vergonha sozinho. Oi, linda. Você tá convidada pra uma competição de quem come mais M&M com rachis. Vamos ver se você consegue vencer agora, que eu sei todas as técnicas ninja. Fui chamada aqui pra comer de rachis, é isso? Comer de rachis... M&M! Mais uma competição! Que facinho! Que competição simples! Como que a gente faz? Coloca uns M&M no prato e vê quem come primeiro? É, primeiro vamos estar igual, né? Rachis igualzinho, é muito justo. Você já viu o rachis de guloso? Lá, tá afiando, tá afiando meu rachis. Esse aqui é o rachis de guloso, ó. Esse é o rachis de berê. Quantos M&M a gente coloca em cada prato? Dez. Você também vai? Eu vou. Será que eu vou passar vergonha? Ah, agora eu tô lembora. Imagina! Nossa! E, é, sete! Vai, berê! Perdeu! Perdeu! Como assim você perdeu? Perdi! Não acredito! Não, é por causa desse rachis, ó, tá? Ah, é, porque o rachis é japonês. É, e o Will geralmente usa esse, entendeu? Por isso eu perdi. É por causa do hashi, não é? Ó, não queria falar nada não, mas as câmeras viram alguma coisa aí que vocês não viram. Não mostrar nomes. O que que aconteceu? Não sei, não sei. Quem viu, viu? Ei, Berê. Ó, 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 editor, editor, editor. Ei, Berê. Coloca aí, eu acho que tem que ser revanche. E, ar, ser. Eu ganhei, eu ganhei, ganhei. Será que ganhou? Ganhei, não ganhei? É, dessa vez foi lindo. Quem vai ganhar o presente da derrota? A derrota? Isso é engraçado. É, o presente você tá... Ganhou, achou que ia ganhar o presente. Que bizarro. Eu acho que eu perdi, por isso eu devia ganhar o presente. Isso não faz nenhum sentido. Você não sabe qual é o presente? Bom, agora é briga entre vocês e eu vou pegar o presente. Tananadam! Hummm, que burro! É uma coruja pra quem não sabe comer. Hummm. Ah, é muito lindo, gente, olha. Muito bonitinho, né? Ó, a gente tem um vídeo que a gente vai fazer no canal da Cici, que é mostrando um apoio pra você ser uma pessoa educada na mesa e não colocar dentro, não colocar tipo... Inserir na comida. Saber que não pode? Como assim? Se você enfiar o hachi na comida assim é... É tipo assim. É oferenda pra morto? Sério? É. Então... Pra você não largar o hachi em cima da mesa, sujando a mesa de shoyu e nem em cima da comida, que é falta de educação na China, a gente vai ensinar no canal da Cici. O link tá aí embaixo, como fazer um apoio especial. É um gadget de como apoiar o hachi. Mais vídeos como esse aqui você encontra no... Shijie Shouce! 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 Muito bem, Merlin! Ah, estrelinha pra mim! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo. Isso! Comentário se você já comeu e se você acha que é mais fácil comer com hachi ou com garfo. Porque tem gente defendendo que é mais fácil comer com hachi. E um joinha também, né? Sim! E pra conhecer o canal da Cici, qual é? Professora de chinês ou... Pula a muralha! Pula a muralha! Pula a muralha! Vamos deixar como indicação um vídeo em que a gente ensina a fazer um trebuchet. É tipo uma catapulta usando esses palitos japoneses. Cici indica um vídeo do Manual do Mundo também. É de Pyong! Também é chinês! Não é... Chinês e Pyong! Vai dar briga! Não! Pyong é coreano, né gente? É, o Pyong é coreano! É coreano! Ó, tem um vídeo muito bom com o Pyong que a gente fez o jogo dos feijões safados. Feijão não dá pra comer com hachi, né? Quem? Feijão dá pra comer com hachi? Feijão? Acho que sim! Ó, faz assim igual arroz. E aí vai babando tudo. É, vai ser... Pra mim vai ser... Não, come assim! Ah! Ah! Tchau, tchau! Tchau, tchau!